Exultai no Senhor, nossa força Exultai no Senhor, nossa força Cantai salmos, tocai tamborim Apelira suaves, tocai Na lua nova, soai a trombeta Na lua cheia, na festa solene Exultai no Senhor, nossa força Porque isto é costume em Jacó Um preceito do Deus de Israel Uma lei que foi dada a José Quando o povo saiu do Egito Exultai no Senhor, nossa força Em teu meio não exista um Deus estranho Nem adores ao Deus desconhecido Porque eu sou teu Deus e teu Senhor Que da terra do Egito te arranquei Exultai no Senhor, nossa força Exultai no Senhor, nossa força